Galera, passei aqui rapidinho só pra deixar um recado, 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal, então bora dar aquela força pra ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas, hoje nós vamos falar de um tema que é embaçado, o TH, um menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós, nós batemos um milhão, dá pra bater dois, então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós e tá aqui com a gente todo dia. Satisfação, bora de vídeo aí, sem enrolar. Aqui no improvisado, já falei que cê tá velho, você é só aposentado, você é o tempo, porque o seu tempo tá atrasado. Eu passo aqui minha rima, tá ligado o Cauã, vai chegando, já vai fazendo o clima, foda-se que eu me encaixo no beat, até agora não encaixou nenhuma rima, eu vou cantando desse jeito, olha agora, o Cauã chega aqui de inegola, falou que parou, agora ele voltou na mermaca e voltou, o Tavim evapora. Nossa, olha só, esse é o Tavim, não encaixou em uma mina. Abre aí seu celular, pergunta pras amigas, pergunta pra sua p***, pera aí moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou mama-ovo, eu não vou falar de família na batalha, vai que o jurado me expulsa de novo. Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento, mandou eu pegar meu celular, eu peguei meu celular, tô atento, falou que voltou, aqui no momento. Peguei meu celular e vi que o Tavim voltou porque caiu o seu engajamento. Ok, 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 moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso, caiu o engajamento, cadê meu engajamento? Em 2019 na pasta do parafuso, porra. Interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz, claro que eu quero engajamento, eu vim do interior. E nunca ninguém olha por nós. Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado agora o bagulho, a rima do caon aqui é realeza. Você tentou citar minha mina, não acredito aqui da firmeza. Você tentou citar minha grina, trem de você citando sua fraqueza. Aí moleque, você tá ligado, mano? O que você falou que cê é sequela? Falou da sua mina e gaguejou, não consegue encaixar a língua no beat como vai encaixar nela. Porra! 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 Aí moleque, aí moleque. Porra! 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 Acabou, 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 acabou. Uuuuuh! Mas o meu filho chegou na rima bolada agora que só faz. Conecta, como é que tá? A sua cara depois de cê ser amassado no primeiro, no segundo, mano. Agora no terceiro, cê tá esse que eu achado. A minha cara depois de ser amassado, meu mano, cê sabe cê não revigora. Olha só o erro de iniciante, conta a vitória antes da hora. Isso que é foda, meu mano, sabe que eu te esculacho. Cê pode jogar qualquer beat que eu sempre chego em baixo. Aê, parceiro, a questão não é encaixar no beat, é fazer um verso que transcende sem limite. Cê tá de frente com o BMO, representa a essência do freestyle, Marechal e o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO, realmente na internet você é muito melhor. É isso que eu faço, cê tá longe de família, cê não vai ganhar de mim porque cê não tá em Brasília. Na internet cê é melhor, larga de ser doente. O que faz pra internet acontece pessoalmente. Lá em Brasília cê apanhou. Mano, cê sabe que te falta muita conduta. Calma que o meu verso não acabou. Tá afobado? Eu tô na sua casa. E agora, porra, desculpa. O seu verso já acabou, meu mano, deixa que agora eu vou te explicar. Além de cê não saber encaixar no beat, cê não sabe rimar, você não sabe contar. Realmente pode crer o que acontece na internet também pessoalmente. Eu disse que eu ia espancar você. Só que você não tá espancando. Pelo fato de ser de São Paulo, a galera tá gritando. Parceiro, quem deram se algo você falasse, sua rima tá sem brilho e eu só tô vendo no ice. Lembre que eu tô em São Paulo, né, meu mano? Tá ligado, camarada? Quando cê ganhou com a sua panela, você não reclamou de nada. Cê viu como o pensamento é pequeno? Agora cê tá em sampa, prova do próprio veneno. Foda-se, assumiu que tem panela. Eu tenho rapa que te faria, mas eu chego agora aqui, aqui na disciplina. Vem lá do Rio de Janeiro só pra apanhar na rima. Seu pai entender, não importa de onde eu venho, o que importa é que eu estou e eu ter. Sabe por que, mano, pra mim você é, foi de Mário. E hoje eu escolhi ser a facina de MC, otário. O que é que eu escolhi ser a facina de MC, otário. Cheguei a lima na batida, cê sabe que eu chego agora aí, homina, não sei se eu vim da coupou jáuga. Fala falar que a senhora tem MC e o otário. Olha os espelhos, tá fuma gana? Hora, 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 hora. Até porque na batalha você nunca vai ser meu amigo. Sou eu mesmo que me mato porque eu sou eu que sou o meu próprio inimigo. Na verdade, eu represento sempre a minha origem. Você falou que eu te quero, eu não te quero, você depende disso, eu vou morrer aqui. Ele, vou, vou! E agora desliza, e quebra sua perna, sou Anderson Silva. Ae, cê tá ligado agora em braça? Tô tipo um Spider, longe de casa. Foi muito mal nessa piada. O Vander Sousiva que tava com a perna quebrada? Tá vendo? Cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança, então rima melhor. Rol, 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 rol. Cistale em 3, 2, 1, o tempo. Ei, cê pode ir para como eu vou te explicar. Uma coisa agora que agora que eu vou falar. Uma derrota não tirar os dias de glória. Uma luta com a perna quebrada, mesmo assim o melhor da história. Mas eu falo que essa aqui é a resposta. É assim mesmo, cadeirar de roda e com um negado nas costas. Fechou? Por isso agora que eu vou dizer. Esse é o real R.A.V. Por isso que você que a sua história afunda. Do que adianta contar a história? Cadeirar de roda ainda corcunda. Não reclame. Hoje você sai daqui pior que o corcunda de Notre Dame. Aí cê pode ir para. Agora aqui eu vou falando que agora eu vou mandar. Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda. Cê já foi um grande MC. Hoje tem meu pé na sua bunda. Tá vindo, vai chegando o mano agora nessa certeza. Ai, criancinha. Agora você é baba ovo. Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo. Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte. Tenta usar de novo e se tornar mais forte. Eu sou o medo que você tinha e não inflama. Buu, criança. Não desce da cama. Não desce da cama. Mas hoje o moita desce para lama. Ai cê pode ir para agora eu tento. Já que eu preciso decorar para esse merda maluco. Eu me aposento. Demorou. Decorar para merda é tempo de crise. Calma, amiguinho. Você decorou para o Crise. Você morou para o Thiago. Decorou para o Mike Zim. O porquê não decoraria para mim? Porque são melhores de você. Ai cê pode ir para que eu mando no R.A.P. Por isso essa é a sagacidade. Se for para decorar que seja para um MC de verdade. MC de verdade. Eu vou chegando agora. Tá ligado que isso aqui é comum. Que nem no primeiro round. Eu não sou um Deus. Eu sou um menino que queira ser um. Você não vai ser menino na questão. Sou cineasta. Deus te abre de onga. Isso aqui é visão de três dimensão. Coisa que cê nunca vai entender. Cê consegue entender. Deus te onga. Ouça vem se abre. Eu quero que se foda. Pois a cena é 3D. Mano, você não rimou. Agora vou chegando no fim. Batalha de rima. Não teve nem rima em batalha. Que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu tô te entendendo. Nemo assim eu vou desenvolvendo. Tá vendo que vai chegando, vai matando. Sabe que a rima é puro veneno. Acabou, acabou. A esperança. Essa aqui é a esperança. Pode trazer. É nível freestyle. Desculpa se não arranca grito, criança. É coisa que cê não vai entender. Por isso que você é louco. Acabou a era. Cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço. O tempo da lei passou. Eu já sou adolescente. Então pega a sua decorada. Volte dois anos e tente novamente. Você vai se fuder. Quer ser rapper com o maior cara de quem faz NFT. Aê, vem vender. Ou veio se arrepender. Você sabe que o Mike vai te matar no proceder. Batalhou com a polo. Mandou o verso decorado. Da família o seu sonho é ser adotado. Cê tá ligado. Eu chego e me destaco. O sonho do cara, Cante, é sair do seu saco. Pra mim cê não passa de androide. Eu sou da rua. Cê sabe, pai, cê que o meu talento bate na lua. Dizem que eu sou decorado e quer entrar na família do Cante. Arrima com a sua. Ué, se eu mando rima decorada é mais fácil entrar pra sua. Tá ligado? Vou rimar tudo nessa base, eu sei se sabe. Que é a rima agora nesse vídeo que já cabe. Falou de NFT, que é Bitcoin. O Vini tem talento, mano. E rimar nesse Beach Point. É, eu preciso entrar na sua família. Mesmo trocadilho, mano, já gatilho. Cê sabe, mano. Ué, eu sou seu filho. Mas tá tranquilo. Pô, mano, tá ligado? Vou falar. Rima que é boa. Cê sabe, Mike, que agora tudo já vou te matar. Essa que é a diferença. Eu faço o freestyle. Tá ligado? Não contemple. Realmente, toda MC manda decorada às vezes. O foda é que o Mike manda sempre. Vamos acessar na nossa lista de salvos aqui, ó. Porque cada dia vai ficando mais interessante. E cada dia a gente tem que manter a nossa luz. Por isso que o salve, primeiro de tudo, hoje é do Edson Jesus. Ô louco, amém? Olha, hoje o salve tá meio bíblico. Então já vou até pedindo desculpa pros ateus. Mas depois do Edson Jesus, o salve é do Mateus. Então, aproveitando esse salve, eu acho que eu quero mais é que você se mova. Depois deles dois, o salve vai direto pro Vinícius de Souza. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Rimas Elaborada, satisfação, até o próximo vídeo. É nóis.